Bom dia, gente! Hoje já é outro dia, estamos nos organizando aqui, ó, Arthur se organizando com a mamãezinha dela. A Ariella já está pronta. E aí, filha? Filha, mostra aí pra galerinha. Levanta aí, vai aí. Tá com sono ainda, é? Tá aqui, ó, esperando Arthur. Vamos nos organizar, tomar café, caca e pão. Eu acho que tem no micro-ondas, não, Jô? Estamos nos organizando aqui. E já vou mostrar a vista do dia. O céu está limpo, limpo, perfeito, maravilhoso. Vamos tomar agora café pra poder descer e aproveitar o dia de hoje. Ó, estão tudo aqui, ó. Estamos descendo aqui pra área da piscina, né? Já são nove, dez horas, não, nove e meia. Nove e meia, né? Aí, a Ariella já foi na frente com a tia Paula. E até que hoje está bem tranquilo, mas também o movimento só começa mesmo mais tarde. Não sei se a gente vai na praia ou vai ficar só na piscina, porque a gente está pensando em passar o dia na praia amanhã, né? Filha, dá um oi aí pra galerinha, filha. Oi. Diga oi, galerinha. Ariella. Eita que Ariella. Ó, não quis conversa. Vou até amarrar o cabelinho dela, né? Porque solto assim fica mais ruim quando ela levanta, ó. E aí, filha? A água tá gostosa? Fala aqui pra galerinha se a água tá gostosa. Tá boa, né? Eu tenho que chegar até o negócio novo. Ó, o que vai entrar agora é Arthur. Arthur que vai entrar. A gente vai ficar aqui, ó, nessa parte que é mais funda. E as crianças ficam aqui. E a gente tá aqui sentado. A gente tá aqui, ó. Eu vou gravar aqui a diversão de Arthur com a Ariella. Olha pra isso. Eee! Ele gosta. De novo, de novo. Vai, Ariella. De novo, Ariella. De novo, filha. Vai, Arthur. Todo independente, Dinda. Vai, Arthur. Vai. Vai. Agora, o Lala. Vai. Eita, eita, eita. Eita. Meus amores, Ariella tá aqui. Chegou o momento da gente degustar essa maravilha aqui, que fez parte da festa do aniversário de Arthur, quem aí lembra. Então, ela hoje tá fazendo parte aqui, né, de nossa estadia no Bisclés. Ó, a maravilha desse Dudu Gourmet, gente. Ó, ótimo. E a Ariella aqui. Meus amores, já são uma hora da tarde e a Ariella continua ali, ó, na piscina. Já veio, já lanchou. Cadê ela? Deixa eu ver se eu encontro ela. Acabou de descer ali, ó. Tá vendo? Tá com um óculosinho. E a gente tá aqui, ó. Ó, a bagunça aqui na mesa, né. Fiz uma feijoada. Então, tem uma feijoada lá no AP, pronto, pra gente comer. Tem arroz, vinagrete, farofa. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do cardápio, tá? Ó, esse aqui é o cardápio, tá? Daqui do restaurante e do resort. Tá vendo? Aqui, ó. Os preços também são bem acessíveis. Não é tão ruim, não, gente. E a Ariella tá ali, ó. A Ariella é um peixinho. A Ariella sempre gosta de ficar mergulhando. É impossível. É, eu não. No sol, tomando um sozinho, ficando bronzeada. Devagarinho, né, mamãe? Deixa eu mostrar a Ariella aqui. E aí, fala pra galerinha. Colocar seu óculos, como foi? Fala pra galerinha que tu tá gostando. Tá? Tá amando? A Ariella agora tá ali com o papai dela. Entrada na piscina, ó. Tá na boia de Arthur. Ó, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai almoçar. A Ariella é um peixinho. A Ariella não sai da água de forma nenhuma. Gente, piscou. Estamos aqui almoçando. A Ariella, né, filha? É a última a almoçar, porque a Ariella acabou cochilando. Isso mesmo. A Ariella tirou um cochilo. Eu acordei ela, tá? Aqui comendo um feijãozinho. Batatinha, né, filha? Tá gostosa? Tá gostosa a batatinha? Olha a cara da menina. Olha a cara da criança. Por que tá almoçando? Mas se fosse besteira, né, Aris? Os demais estão lá embaixo. Eu tô só terminando aqui. Pra gente descer. Tô só esperando a Ariella terminar aqui, gente. E deixa eu mostrar pra vocês. Os Dudu Gourmet, né? Que tem aqui. Olha pra isso. Eles estão gelando. Na verdade, aconteceu alguma coisa com essa geladeira que ela não tá congelando embaixo, né? Eu vou até falar com o rapaz. Mas olha esse aqui. Eu creio que esse aqui é de coco queimado. Nossa, que delícia. Eu amo coco queimado, né? Ó. Então, já vai seguindo aí, né? Doce Encanto Gourmet. Que os Dudu Gourmet dela são perfeitos. Maravilhoso. Aprovadíssimo. Pra ajudar a gente a aguentar aí esse calorzão. Aqui, né? Ah, e tem uma novidade também, tá? Não, eu acho que é esse. Deixa eu ver. Tem um que tem álcool. Aqui. Aqui, gente, ó. Ela fez abacaxi com vodka. Olha. Esse daqui só pra os adultos. Tá aqui a princesinha. Nem comeu, gente. Nem quis comer, né? Vamos descer lá pra baixo. Porque senão a gente perde o resto do dia, né? Aqui é mais o ambiente do estacionamento. E vamos descer agora lá pra baixo. Né, Aris? É. Ah, pra descer lá pra baixo tá animada, né? Hein? Tá animada? A Aris achou uma amiguinha, gente. Tá ali, ó. Brincando com a amiguinha dela. Ó. Não desgrudou desde que chegou. Gente, eu não sei como é que essa menina aguenta. Brincar tanto. Porque já são quatro horas da tarde. E eu tô aqui morrendo de frio. Na água. Mas ela não cansa não, viu? Já está de noite. Né, Arthur? Né, Arthur? E a Ariella já tomou um banho, né, filha? E aí, filha? Tu brincou muito na piscina? Só um pouquinho, não foi? E amanhã tem mais? Amanhã é praia e piscina. Piscina de manhã e praia tarde, né? Ah, ela tá aqui brincando com o Arthur. E aí, Arthur? Fala aí pra galerinha. Diga, deixa o seu like. Deixa o seu like. Vai, Arthur. Não? Diga assim, like, like. Like. Eles estão aqui, ó. Ele tá brincando. Olha que fofura. Aí eu vou dar alguma coisa pra Ariella comer, escovar os dentes. Já tomou banho. Tava brincando lá embaixo, não foi, filha? E Arthur também tá dialogando, né, Arthur? Né? É um amor por esse primo. E Eddu? Meus amores. Ah, Titia, a vó da Ariella já dormiu, ó. Pegou no sono. A Paula tá aqui dentro com o menino. Acho que ele tá dormindo também. Eu assei pastel pra Ariella. A Ariella não quis pão com pate. Fala aí. Tu tá vendo a luz acesa? Será? Ah, é aqui, ó. Bolo ainda, ó. Um bolo. A Paula fez. Esse bolo tá perfeito, tá? Muito bom. E eu assei pastéis. Com queijo. E a gente vai capotar, literalmente. Literalmente, gente. Estamos super cansadas. Aproveitamos bastante. A Ariella até ficou meio aqui bronzeada, né, filha? Porque amanhã tem mais. E eu vou gravar tudo pra vocês. A continuação desse vlog, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí. Gente, olha os meninos onde estão ali. Rogério tá bebinho ali, ó. Tonto. Faz uma hora que tá ali tentando fazer um equilíbrio ali. Não tá conseguindo. Tentando acertar o caminho. É. Ariella e Arthur já estão dormindo, né? Aí, titio Rogério, titio Robélio e Ivânio tão ali. Ó. Eles tão vindo agora. Não trevido. Tão subindo. Três pessoas pra carregar um culo. Tão salvo direto. Ah, eles tão vindo agora. Ai, Jesus. Não sei não, viu? Olha, gente. Quem tá dormindo? Arthur. Olha que fofulha. Que coisa mais bonita dormindo. A Ariella também já dormiu. Vou mostrar pra vocês aqui. A Ariella tá aqui dormindo. Nem tirou a roupinha pra colocar o baby doll. Ela literalmente capotou, gente. E vamos dormir. E vamos dormir. Fica ligadinho aí. Que amanhã vai ter o próximo vlog. Bom dia, meus amores. Estamos aqui no segundo dia, né? Do flat. Eu ia até encerrar o vídeo ontem, mas eu acabei e vou emendar pra vocês acompanhar o nosso último dia aqui. Já são nove e meia da manhã. A gente tem até meio dia. E daqui vamos pra praia. O sol hoje tá bem gostosinho mesmo, viu? Pra tirar aquelas belas fotos que ficam, né? E tomar bastante banho. Por aqui tá todo mundo já se organizando, as malas prontas. A Ariella tá ali. Ô, filha, dá um oi pra galerinha aí, filha. Diga oi, galerinha. Você tá sem a voz, é? Tá aqui, ó. Todo mundo com as malas prontas, as coisas organizadas. Ai, não é. E temos aqui, olha, o que temos aqui. Pós-café da manhã. Claro, Dudu Gourmet. Vamos descer com ele. Obrigado, você também. Maravilhoso. E o meu preferido eu já tenho, tá? Coco queimado. Gente, isso aqui é perfeito. É porque tá sem o nome aqui, mas é coco queimado. Nossa. Ah, o teu é de... Esse aqui é delícia de abacaxi, ó. Você tem um abacaxizinho aqui, tá? E tem um aqui que é de álcool, que é esse aqui, ó. Abacaxi com vodka. Nossa, gente. Perfeito, perfeito. Amei, amei mesmo. E super recomendo. Olha, esse aqui de óleo. É óleo, né? É óleo, sim. Ó, vem com um mini óleo de dentro, ó. Tá vendo? E vamos levar lá pra baixo pra... É... Comer, né? Deixa eu falar enquanto a gente vai tá lá. Tá bom? E os demais estão aqui, ó. Todo organizado. Vamos embora. É 50 mil, né? É 50 mil, não é? Arthur tá aqui. Obrigado. Obrigado. Então, ali, ó. Colocando algumas coisas na mala. Eu vim aqui jogar o lixo. Coloquei o lixo ali. Aí, vamos voltar. Tá Paula aqui, ó. Oi, Arthur. Dá oi pra galerinha. E vamos agora lá, pra piscina. Oi, tia. Oi. Chegamos aqui, no mesmo lugar onde estávamos ontem. Vocês viram a Arielle descendo ali. Aí, estamos por aqui, né? Olá, que é a Arielle. A Arielle tá ali, né? E estamos no mesmo lugar, tá? Até as... As onze e meia, mais ou menos. A gente vai ficar por aqui. E a Arielle continua ali. O sol hoje tá maravilhoso, hein? O sol hoje eu acho que tá melhor do que o de ontem. Ó. A Arielle. Meus amores, já estamos aqui com as malas, né? Vamos pra praia agora. Que tristeza, né, Arthur? Que tristeza. E aí, Ares? Que tristeza, né? Eles estão ali organizando. A gente vai embora. Mas, se Deus quiser, vamos voltar novamente. O nosso tá aqui. E aí, Ares? Eu gosto desse barulhinho. Tu gosta desse barulhinho, né? Ares tá aqui com a aguinha. Tomou água, mamãe? Tomou? E eu vou fazer só o check-out ali. Pra gente ir embora. Chegamos por aqui. E tá ali, ó. Arthur, já no tetezinho dele. Né? Os meninos foram dar uma voltinha na praia. Estamos por aqui. A Arielle tá aqui, ó. E aí, Ares? Tá fazendo o quê? Eita, Ariella. Mascou o chiclete. Aí, tirou o chiclete e tá agora... Colocou pra brincar com o chiclete com areia. Vê só pra isso. E a praia tá aqui, ó, gente. Tá? Estamos aqui. Vamos ficar por aqui até mais tarde, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.